Música Um levantamento do Sebrae revelou que os empresários têm utilizado cada vez mais as redes sociais para chegar aos consumidores. De acordo com o estudo, o WhatsApp e o Instagram são as plataformas preferidas pelos empreendedores. Logo ao entrar na loja da Cleo, somos recepcionados pela imagem da pintora mexicana Frida Kahlo. A artista ícone do modernismo no mundo estampa os produtos vendidos aqui. A loja fica em uma das galerias do edifício Maleta, mas os produtos são conhecidos em várias partes do mundo. Hoje, através do Instagram, do Facebook, você encontra produtos, você consegue, com as hashtags, as pessoas conseguem localizar aquilo que elas desejam em qualquer lugar. Então, eu achei muito interessante e já tem alguns anos que nós optamos por ter também as redes sociais como uma ferramenta para nos auxiliar nos nossos serviços. E a comunicação direta com o consumidor está cada vez mais em alta. Segundo um levantamento feito pelo Sebrae, 30% dos pequenos e microempresários mineiros usam as redes sociais como o Instagram para se comunicar com os clientes e alavancar as vendas. A plataforma permite uma visualização imediata, substitui os anúncios nas mídias tradicionais e tem custo zero. No meio do ano passado, em termos mundiais, o Instagram já tinha atingido mais de um bilhão de usuários ativos no mundo. Então, são pessoas que ali frequentemente, o dia todo, estão interagindo, postando, acompanhando posts de pessoas conhecidas, de influenciadores digitais e até mesmo de marcas, de empresas. Então, é uma rede social muito utilizada para quem está empreendendo, para quem está começando um negócio ou até mesmo já tem um negócio constituído para estar ali no dia a dia dos consumidores. O estudo do Sebrae também mostrou que 70% dos entrevistados usam o WhatsApp para se comunicarem melhor com o cliente. E essa tendência pode ser vista em vários segmentos. Além de pôr a mão na mistura, Davidson não pensou duas vezes. Para divulgar e vender os pudins que faz na cozinha do apartamento onde mora, ele frequentemente usa o Instagram. Postagens que aguçam o paladar e despertam o interesse dos seguidores. O Instagram é uma ferramenta muito visual, né? Você trabalha muito com imagens, com fotos. Então, assim, o cliente, ele já abre ali e já tem noção de todo o seu trabalho, de tudo que você está oferecendo. Ele te liga e já, olha, nossa, que legal, que ideia boa, tal, é realmente a confraternização, é almoço em família, são festas, entendeu? Os clientes, 50% hoje do nosso faturamento é tudo pelo Instagram. Mas a especialista lembra que é bom seguir alguns cuidados ao usar as redes sociais para divulgar produtos. Ele precisa de uma estratégia estruturada para fazer essa comunicação, definir qual que é o seu público, né? Qual o público que ele precisa e quer atingir, que linguagem que ele precisa adotar com esse público, fazer um calendário de publicações adequadas para cada período específico ou cada público específico. Ele precisa, inclusive, verificar a disponibilidade de recursos financeiros para, seja impulsionar algumas publicações para atingir um público maior ou mesmo realizar posts patrocinados. Então, ele precisa se preparar antes de utilizar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.